E hoje chegou o grande dia. O que a gente vai fazer aqui? Viemos pegar as chaves da nossa casa. Yeah! Essa casa, que provavelmente vocês vão começar a acompanhar a partir de agora, depois, né? Vocês já devem ter visto, talvez, eu não sei a ordem direito dos vídeos, gente, mas vocês provavelmente já viram a casa no chão, a casa sendo construída. A casa pronta. E hoje é o dia de a gente pegar as chaves e mudar para a nossa casa aqui em Orlando. Né? Isso. Vocês já viram uma macita também? Já mostrei pra vocês, mais ou menos, onde ela vai morar. Mas calma, que calma, que tem muita coisa ainda pra acontecer. Tô esperando o Rodrigo chegar, tô esperando o Pablo, o corretor, chegar. E daí, vou mostrar um pouquinho do processo, tá? Olha, eu vou falar pra vocês, a parte mais importante tá sendo agora, né? Calma, mamãe quer aparecer. Mamãe quer aparecer. O Rodrigo tá aqui, ó, com cara dele de feliz, porque ele tá comprando uma casa. E ó, quem tá aqui também com a gente, Pablo, que ajudou a gente nessa empreitada. Posso falar uma coisa curiosa? É aquela, essa casa que você mostrou que a gente tá comprando, você sabe que há um ano e meio atrás, eu fui lá naquele terreno. E não tinha nada no terreno. Eu falei, gente, acho que eu quero morar aqui. Aí, de repente, apareceu o Pablo mostrando aquela casa. Eu falei, acho que é um sinal de Deus. E aí foi, e agora estamos realizando, gente. Estamos realizando, estamos assinando os papéis. E não acabou, tá? A gente ainda vai na... Tem mais dois quilos de papel. Vamos assinar os papéis e daqui a pouco eu volto. Pera aí. Vem! Aquelas que pulam. Aqui, ó. Yeah! Agora, agora, eu vou mostrar pra vocês a casa. Chegamos! E o Pablo é responsável por isso. Yeah! Aplausos! Uh! Agora, eu vou mostrar tudo pra vocês. Ele vai resolver mais algumas coisas na casa. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Olha, foi um prazer. Na hora que você mostrou aquele vídeo, eu falei, é isso? Pronto. É isso? É o parto da sogra. O parto da sogra. A sogra ali, ó. É a mãe, né? É a mãe, no caso, Pablo. É a mãe. Normalmente, é a mãe. É a mãe da sogra. É. É a mãe da sogra. Obrigada, tá? Tchau! Tchau, obrigada. Estamos aqui hoje na Lous, porque eu vim ver geladeira pra colocar na casa nova. Já sei mais ou menos qual que eu quero. Só que a gente vem ver geladeira, mas daí é o que mais que tem? Aí a gente tem um carrinho cheio de coisas. Olha lá. Tem um cachorro latindo aqui. E eu vou ver também a cerca pra colocar lá atrás da casa, né? Compramos um monte de material, de limpeza e tal. E as geladeiras, eu vou mostrar pra vocês qual que eu vou comprar. Então, o que que tá acontecendo? As geladeiras, eu escolhi várias. Mas a certeza, né, é que eu não quero uma geladeira assim. Tá vendo? Essa geladeira é metade geladeira e aqui é freezer. E essa geladeira assim, pra mim, não funciona. A gente tem agora na casa onde a gente tá morando. E, meu Deus do céu, é muito ruim. Aí eu decidi que eu quero uma geladeira assim. Que ela é French Door, que eles falam, né? Você abre assim, ó. Aqui é a geladeira. Ó, parece muito maior, né? E o freezer é aqui embaixo, tá vendo? Então, é esse tipo de geladeira que eu vou comprar. Aí eu fiquei em dúvida em vários modelos. Porque agora, na época da Black Friday, tá bom de comprar também. Porque tem desconto, né? Vou mostrar pra vocês. A geladeira que eu tô querendo é essa daqui, ó. Eu pesquisei um monte de geladeiras, né? De diferentes tipos. E eu cheguei à conclusão que essa aqui é Samsung. É a que vai mais atender... Ih, tá ligado? É a que vai atender... É, né? Que vai atender melhor as nossas necessidades. Ela tem vários compartimentos. E eu vou mostrar, peraí. E aí, o que eu gostei dessa geladeira... Primeiro, porque aqui, ó. Essa prateleira a gente pode mudar assim. Ela tem um compartimento de água aqui. Deixa eu ver se essa é igual aqui a gente quer. Abre aqui embaixo, ó. Abre aqui. E, ó, tem o dispenser de água. Tá vendo, ó? Você pode pegar água aqui. Ou água na jarra. Assim. Ó, que legal. E o que que acontece? Essa cor branca... É... Toda ela, assim, ela tá em promoção. Então, eu vou acabar comprando essa. Aqui tem o negócio de gelo, ó. Essa, né? Pra fazer gelo. E aqui embaixo tem o freezer, né? Esse aqui é o freezer, tá vendo? Então, ó... Deixa eu ir mais pra trás pra vocês poderem ver direito. Peraí, Fili. Ó. Aqui. Então, essa daqui provavelmente é a geladeira que a gente vai comprar. E essa geladeira aqui, você pode escolher, ó. A cor, o painel. A forma como você, enfim. Quer fazer. A gente vai fazer tudo branco mesmo, porque eu acho que vai ficar melhor lá. Eu vou mostrar pra vocês assim que chegar a geladeira, né? A gente ficou em dúvida entre essa daqui, ó. Essa não tem aquela parte, tá vendo? Aí ficaria só um negócio aqui. Mas... A gente ficou em desfile. O que que é, filha? É um cachorro. Vai cair. Pena madrugada, gente. A criança vai cair. Tá sem sapato. É aquela coisa, né? Meu Deus! Eu dou um cachorro. Você é o quê? Eu sou um cachorro. Você está um cachorçal. Eu sou um cachorro. Eu sou um cachorro. Isso. Cuidado aí. Eu sou muito game agora. Ah, tá bom. Pronto. É isso. Essa daqui. Agora vamos esperar chegar e ver como que vai ficar lá. Na... Na casa. Oi! Estamos no dia seguinte. Mamacita tá ali. Hoje é dia de... Já compra uma geladeira, né? Como eu mostrei pra vocês. Vai entregar essa semana. Daí quando chegar eu te aviso. Eu aviso você. Eu te aviso. Eu te aviso, viu? Na hora que chegar. Né? É... Tô limpando o chão, ó. Compramos ontem lá no... O que que é isso aqui, mãe? No Lowe's. No Lowe's a gente comprou umas coisas pra limpar. Eu sou super ajeitada, né, gente? Pra fazer a limpeza. Mas eu só tô passando um pano mesmo, porque a casa tá limpa. Daí eu comprei esse... Esse produto aqui, ó. Mr. Clean Patch. Só pra dar uma passadinha no chão mesmo. Eu espero secar, porque aqui vai ser o Playroom da Rebeca, né? Então eu vou dar uma ajeitada. Eu comprei uns móveis pra colocar aqui. Vocês vão acompanhar. E aí eu comprei também... Cadê? Comprei esse daqui, ó. Esse outro produto, que é pra limpar os mármores das pias. Tanto da cozinha como dos banheiros. E aí eu vou limpar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Hoje. Dá uma limpada geral, porque a geladeira vai entregar nessa semana. Tanto da Mamacita, como a da minha casa. Vão ser dois, né? Aí eu comprei também esse... Esse vidrex aqui, ó. Pra limpar os vidros. Que essa janela, ela... Abre por fora pra você limpar, assim. Por dentro. E aqui, ó. Vou dar só um adendo. A gente tá... É de código, sabe? Olha, achei bem legal. Esse da CINF. Porque ela fecha sozinha, inclusive. Não sei, gente. Abre. E ela fecha sozinha. Ih, tá chovendo. Uh! É... Não sei abrir. Não sei direito. Mas vou aprender. Eu sei que ela fecha sozinha. Precisa pôr um código. E a gente vai cadastrar. Enfim, vou limpar. O resto é essa que é vida real, né, gente? Vou limpar tudo. Vamos sair pra comer depois. Eu tenho... Eu pedi pra uma decoradora me ajudar a fazer... pôr uns móveis ali, né? De decoração. Tanto o couch. Aqui a sala de TV e a sala de jantar, né? Aqui a sala de jantar, sala de estar. E aqui seria a sala de café da manhã ou almoço. E aí eu pedi a decoradora pra me ajudar com esses dois ambientes. Vou ter reunião com ela às três horas. E é isso por enquanto. Tchau!